Música Do começo ao fim do dia Sei que ao meu lado estás Mesmo quando estou dormindo Meu guarda não cochilará Faz-me perceber que nunca estou só Mesmo sem te ver, eu posso crer Faz-me perceber que nunca estou só Mesmo sem te ver, eu escolho crer Escolho crer Nas montanhas tu estás E nos vales tu estás Meu pastor e meu melhor amigo Ontem e hoje sempre aqui E no que estiver por mim Eu não temo porque estás Comigo Eu estou sempre com você Cria nisso Do começo ao fim do dia Eu sei sempre ao meu lado Sempre às tardes Mesmo quando estou dormindo Meu guarda não cochilará Faz-me perceber que nunca estou só Mesmo sem te ver, eu posso crer Faz-me perceber que nunca estou só Mesmo sem te ver, eu posso crer Escolho crer, eu posso crer Nas montanhas tu estás E nos vales tu estás Meu pastor e meu melhor amigo Ontem e hoje sempre aqui E no que estiver por mim Eu não temo porque estás Comigo Nas montanhas tu estás Nas montanhas tu estás E nos vales tu estás Meu pastor e meu melhor amigo Ontem e hoje sempre aqui E no que estiver por mim Eu não temo porque estás Comigo Nas montanhas Comigo E nos vales Meu pastor e meu melhor amigo E no que estiver por mim Eu não temo porque estás Ontem e hoje sempre aqui Eu não temo porque estás Comigo Eu não temo porque estás Comigo 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 Comigo